E aí, Moçorão! Tem avião Zeraí? Faz um sinalzinho do comandante aí pra mim Sejam bem-vindos à melhor festa de São João do Brasil Moçorão, cidade junina O comandante está aqui! Tem coxinha de avião, vem! Todo mundo diz o que os olhos não veem Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz por que que eu tô aqui no bar Bebendo e chorando, ciúme matando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda onde a gente fez amor Se tava tudo bem, você me deixou De pés e mãos anadastou Quem é pote igual, igual a mim aí Quem tá com chão de avião? Levante a mão e solta o grito da garganta E eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Só tem uma coisa a dizer Só tem uma coisa a dizer O menino que veio lá de Apodi venceu, viu? Dá ele, avião! Sim, lá! E aí, moçorão! Quem tá com chão de avião? Joga a mão e dá um grito aí! O comandante está lá! Boa, 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 boa! E todo mundo diz o que os olhos vão ver E tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz por que que eu tô aqui no bar É bem disto E acabando pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés e mãos atadas estou Por quê? Fala moçanão Vamos soltar aquela voz agora, vai Joga a mão e canta com chão de avião Vou morar no bar, bebê pra curar Vai, toma ação Volta, vem me cuidar Olha que eu tô soltando Tô te chamando, gritando seu nome Ainda tô aqui, volta logo pra mim Vou morar no bar, bebê pra curar Vai, toma a saudade que dá Volta, vem me cuidar Olha que eu tô soltando, morrendo Tô te chamando, gritando seu nome Ainda tô aqui, volta logo pra mim Moçoró, eu tô aqui Moçoró, eu tô aqui Moçoró, cidade junina Quem é potiguar, joga a mão e dá um gritão Solta aquela pancada, vai pai